Bom, tô aqui com vocês, Brasil todo super ligado e eu também muito feliz, muito feliz hoje à noite, muito feliz. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não passo, não desisto, eu sou de Deus, sai do chá! Faz barulho, faz barulho, faz barulho! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro e não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Deus, você mudou a minha história. Eu penso que ninguém podia imaginar, você acreditou, isso é tudo lá. E eu só vivo pra você, não sou do mundo, não. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, sou vivo pra você, tiro o pé do chão e o candidão. A honra, a glória, a força e o louvor, adeus, e o levantar das minhas mãos. É pra dizer, joga a mão pra cima e gritar. A honra, a glória, a força e o louvor, adeus, e o levantar das minhas mãos. É pra dizer, tem um brado de jubilão. Só vocês, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, sou vivo pra você, tiro o pé do chão. A honra, a força e o louvor, adeus, e o levantar das minhas mãos. É pra dizer, que o Brasil é teu senhor. A honra, a glória, a força e o louvor, adeus, e o levantar das minhas mãos. É pra dizer, que te pertenço, não!